Olá a todos, estou aqui para fazer mais um vídeo e hoje vamos organizar aqui a casa. Decidi ligar a câmera para vos mostrar realmente a vida real, como ela é. E então comecei, porquê comecei a buscar o aspirador? Porque o chá, o Rocky, ele deixa tudo muito sujo, deixa pó, deixa pelos. E então vou começar aqui a colocar o fio e o tubo no aspirador e vou sim começar a passar o aspirador. Passo primeiro o aspirador antes de começar a limpar porque eu não gosto de ter a sensação de andar e ter alguma sujidade no chão. Então passo só assim ligeiramente por cima e depois sim vou começar a limpar de verdade. Eu passei aqui por cima porque tem muito, mas muito, ultimamente o Rocky está a deixar um bocado de pêlo. Então o objetivo era mesmo tirar a maior parte. Não é que passei aqui nos cantos, vocês veem que está muito frio, está neve e eu tenho a porta aberta porque gosto sim deixar a casa arrejar meia hora. Todas as portas agora neste momento da casa estão abertas, mas Suzana estás de calções? Sim, porque o aquecimento ainda está, o aquecimento está no máximo, está a bombar e a casa está quente, mas sim quero arrejar a casa. Então o Rocky, vocês veem, ele não larga a pé de mim, onde eu vou ele vai e então ele quer estar sempre a fazer companhia em tudo aquilo que eu faço. Então agora começo a dar aqui um jeitinho nas almofadas, apesar porque é muito pouco tempo, porque depois ele vai vir para cima. Vocês vão reparar, ele vai destruir um bocadinho já tudo em seguida, mas pelo menos deem aquela sensação de estar limpo. Quero sim tirar um dia para tirar todas estas almofadas, meter todas a lavar, mas sim, no outro vídeo eu farei esse vídeo. Talvez esta semana ainda, se for possível. Mas agora no momento é mesmo organizar aqui todo o sofá e agora sim vou começar a passar o aspirador. Aproveito para pôr o Rocky em cima porque ele tem um bocadinho de medo e eu não quero que ele fique com medo do aspirador. Então volto outra vez a passar o aspirador e todos os dias eu faço este trabalho, tá? Depois quando venho do trabalho e que entre um vídeo e o outro eu gosto sim de limpar a minha casa. Todos os dias eu faço este trabalho. Agora vocês veem, são dois, três minutinhos, organiza-se bem a casa e agora sim vou passar aqui na sala todo o aspirador por baixo do armário já em seguida. Agora o que é que nós vamos fazer? Eu vou parar aqui o aspirador, já parou, vou-vos levar, vou posicionar a câmera na outra posição para vocês verem melhor. Porquê? Porque agora vamos sim limpar aqueles vidros. Aqueles vidros, desde que eu tenho o Rocky, é um bocadinho difícil de mantê-los limpos. Estão sempre, sempre, sempre sujos. Então eu pego nesta, eu vou fazer esta semana ainda os favoritos de limpeza e vou falar certamente deste produto aqui. Então eu passo, são dois segundinhos, passo aqui, limpo o vidro, limpo as marcas do cão porque eu não gosto de ter os vidros sujos em casa, tá? Então é só mesmo para tirar a parte onde o Rocky põe as patas e então agora sim vou buscar um pano e vou deixar perfeito, tá? Não gosto de deixar as coisas imperfeitas. Agora pego num pano seco e vou passar aqui à volta do vidro. E o Rocky, lógico que vê eu a fazer alguma coisa e ele vem logo atrás. Então eu seco tudo, deixo tudo perfeito e vocês agora controlam o chão. Depois pode ser que tenha algumas marcas para o Rocky não lember porque tenho medo que ele lemba. E amanhã, se eu tiver tempo, faço as cortinas, dou um jeito no resto dos vidros. Mas é só simplesmente para deixar aqueles vidros sem marcas, tá? Sem marcas do cão. Nada, absolutamente mais nada. Somente mesmo isso. Agora vou passar aqui um paninho. Estou sempre a controlar o que ele faz, o que ele não faz. Tento sempre deitá-lo ali para ver se ele fica quietinho enquanto eu faço o resto do trabalho. E agora sim, eu acabo de almoçar, meto a louça na máquina. Hoje por acaso deixei uma máquina, pus uma máquina a lavar, não consegui meter toda a louça. E vocês vão ver isso. Agora a única coisa que eu vou fazer, vou limpar, passar um pano úmido nas minhas cadeiras e vou limpar esta parte de metal. Os pés das cadeiras, gosto de passar um pano. Já a seguida vou secá-las porque com o roque ele deixa tudo, não fica bonito, fica tudo baseado. Estes metais ficam feios. Então sim, temos que secá-los, temos que puxar o brilho e deixar completamente perfeito. É assim que eu faço quando vou trabalhar e é assim que eu gosto de fazer. As minhas rosas ainda estão lindas, ainda vão aguentar mais dois, três dias. Depois irem mudar. Hoje não é o caso. Hoje sim, é o caso de limpar bem a casa. Porquê que eu estou a pôr todas as cadeiras por cima? Porque quero conseguir limpar bem por baixo da mesa. Porque o roque puxa tudo para baixo da mesa. O roque leva tudo para baixo da mesa. Aquilo é o peluche que eu tento trazer para ele brincar. E ele, como vocês estiveram a ver, ele está a brincar sempre com aquele peluche. Então vou tentar limpar bem as cadeiras todas. E depois sim, vou apanhar toda a tralha que ele tem por baixo da mesa para passar bem o aspirador. Só deste jeito é que eu consigo limpar bem o aspirador. Pois se estar as cadeiras embaixo com os pés, não dá e não fica perfeito. Então sim, eu gosto de fazer, não todos os dias, mas dia sim, dia não. Muitas pessoas vão dizer, Suzana, és exagerada. Mas esta é a forma que eu mais amo de organizar a minha casa. Agora sim, começo a tirar os carregadores, porque à noite o Xavi deixa os carregadores aqui e deixa toda a tralha aqui. Agora está na hora de eu apanhar tudo aquilo que o roque puxa para baixo e ele vai buscar croques, chinelos, tudo. Normalmente eu e o Bruno temos dois croques pipa-veranda, mas o roque começou a destruir tudo e a trazer tudo para baixo da mesa. Agora sim, agora está limpo e agora é a hora de começar a passar o aspirador. Agora já posso passar o aspirador porque já está tudo limpo. Passo bem por baixo do armário, passo bem aqui no tapete. O roque já de certeza que trouxe entretanto alguma coisa e eu agora sim vou ter que controlar. Não quero que ele tenha medo do aspirador porque nós deixamos todos os dias aqui o aspirador e neste caso ele trouxe o ossinho dele. Ele tem vários ossos espalhados pela casa e todos eu guardo sempre todos no mesmo sítio, tá? Que assim ele quando não tem o peluche dele tem sempre o ossinho dele. E agora limpo bem este tapete. Este tapete quero lavá-lo, mas agora não porque quero ter um bocadinho de tempo quando estiver o tempo melhor. Pois agora está muito neve, está muito frio, muitos graus negativos e não dá para fazer este trabalho. Quando daqui a duas, três semanas o tempo melhorar, até aí sim iremos lavar este tapete na baranda, mas entretanto não é a hora disso. Simplesmente basta limpá-lo, aspirá-lo como deve ser e já fica perfeito. E agora vou passar só mais aqui um bocadinho o aspirador de volta para depois começarmos a limpar sim o resto da casa. E agora porque muitas das vezes vocês podem pensar Suzana és doente na limpeza. Não, não sou doente, mas simplesmente gosto de ter minhas coisas limpas e agora com a neve e com isto tudo o Rocky suja muito o chão e é por isso que eu tenho sempre de fazer este trabalho. Eu fui fazer umas comprinhas rápidas, tá? Fui só comprar umas coisinhas, já entretanto tirei outras e agora vou arrumar estas compras e o saco já está assim um bocadinho, o Rocky dela mordida, ela está rasgada e eu vou colocá-lo no lixo. E agora vou arrumar só estas comprasitas aqui. Quero dar um jeito nestas gavetas, mas isto irei fazer nos próximos vídeos. Agora simplesmente arrumo as compras, tirar a louça da máquina, colocar outra, porque antes de ir para o trabalho coloquei uma louça e o resto deixei aqui para fazer isso depois do trabalho. E vocês veem que o meu pequeno anda sempre aqui para trás, para a frente. Põe um paninho limpo porque também estou a lavar e sim, vai sair em um vídeo de lavar roupa e tudo mais. Não se preocupem que o conteúdo do canal está todo programado para sair às 6, às 2 e o último vídeo entre as 4 e as 6. Normalmente irá sair sempre às 4, tá? E agora vou tirar esta louça da máquina e vou colocar o resto da louça que deixei do meio-dia na máquina. São 2 minutos, quem tem máquina sabe que é uma coisa muito, mas muito boa. O Morroco anda sempre atrás de mim, ele não larga o osso, ele gosta assim de estar. E então tenho muito medo porque, como vocês veem, ele anda sempre a lembrar de tudo, então tem que ser muito cuidado com ele. Porque senão depois começa a chorar quando... Porque ele é um bocadinho sensível do estômago, não sei porquê. Ele anda sempre a lembrar de tudo, não para. Então é por isso mesmo que eu gosto de andar sempre a limpar a casa e limpar o chão. Vou tirar todo o resto da louça e depois vou organizar. Ainda tenho aqui algumas coisas do pequeno-almoço, como de febreiá, o leite e tudo mais. Agora vou organizar todos estes... Todos estes... De fazer o suco de laranja. Ou seja, estas louças que eu tinha do pequeno-almoço, como vos disse, foi almoço e alguma do jantar, do almoço, que meti para lavar, só que não tive tempo de colocar toda a minha louça, tá? E então, agora sim, agora é a hora de colocar toda a louça, limpar isto tudo e finalmente temos a casa arrumada. E eu agora sim vou pôr toda a louça. É muito pouca, a louça que eu tenho aqui é muito pouquinha, não é muita louça. Mas ainda consegui fazer uma máquina e neste momento já está a lavar. Mas eu decidi gravar este bocadinho para vós, para vocês verem como é que realmente é a minha rotina quando venho do trabalho, tá? Eu acho que é interessante e como vocês veem e como vocês algumas me disseram, Suzana, sim, mostra a realidade. Queremos ver sim vídeos reais, não com muitos cortes. E aqui está um vídeo sem cortes, mesmo na real. Eu decidi falar porque eu acho que gostava de vos explicar realmente aquilo que eu estou a fazer. Agora vocês vão ver que eu uso aquela coisinha para limpar os vidros, continua ali. Porquê? Porque eu gosto, por trás da minha bancada da cozinha, é toda em vidro, tá? E eu gosto mesmo de passar aquela coisinha, aquela que é tipo uma racla, é tipo um... Não vos sei dizer o nome, talvez agora fugiu-me o nome, mas tem um nome específico. Aquela coisa de limpar os vidros. Depois é rápido, fácil e fica perfeito. Aquele produto é muito, mas muito bom. Já vos disse e volto-vos a dizer que vou sim fazer um vídeo dos meus favoritos. Vocês veem eu limpar esta parte do lado da máquina porque eu acho que fica muito feio. Quando a máquina, a metermos louça na máquina, respinga sempre e fica tão feio quando se abre a máquina e vê-se que nós estamos, assim, fica com marcas do café ou coisas do género. Eu acho que gosto sempre de passar um peninho à volta. Agora sim, agora vou passar aqui um peno logo no chão porque o meu Rocky, tirar este tapete para lavar, como vos disse, estou a lavar a proveito para fazer isso. Porque o meu Rocky anda sempre a lembrar o chão e eu tenho medo que ele lembre alguma água que tenha produto ou coisa assim do género. Então seque logo o chão por causa disso. Estes dois litros de leite foram os últimos litros de leite que o meu filho bebeu durante a noite, tá? Então já que fui lá, aproveitei, fui pôr os panos, não sei, esta roupa, já que estava ali, aproveitei para trazer aqueles litros de leite ou de iced tea ou de sumo de laranja, ou seja o que for, que durante a noite ele bebe. Então aproveito para trazer. Como vos disse, gosto sem passar este coisinho aqui no espelho de trás ou naquele vidro ou naquele... sim, é que é um vidro. Fica perfeito e fica fantástico. Este produto é muito, mas muito bom. Este produto dá para tirar todas as nóduas e é muito, mas muito bom. Bom, agora também passo aqui no balcão porque quando estou com um bocadinho de estresse é muito fácil, é muito mais rápido e não faço só aqui, faço também no trabalho das minhas patroas. Também fiz quando trabalhava nas firmas de limpeza, fui lá que aprendi a fazer estes truques, foi lá que aprendi a despachar mais rápido o trabalho. E este produto é muito, mas muito bom. Aproveito para ter aqui um pano, uma coisa que eu gosto de fazer todos os dias é limpar sim a minha torneira, porque eu acho que numa cozinha uma torneira tem que estar sempre a brilhar e é uma coisa que eu não abro mão. Então, sim, esfrego aqui a minha torneira e continuo aqui a redar tudo. E então o Xavi está a acabar de trazer as pacotes de bolachas, tudo isso que durante a noite ele conseguiu comer, então ele está a trazer. Está naquela fase de crescimento e eu acho que é muito, mas muito normal, darem assim um bocado de comer-se estas coisinhas. Eu acho que é uma coisa que estou-me a perceber que é normal nesta fase. Então, já que estou com muito estresse e o tempo está a correr contra mim, já o Xavi neste momento está a fazer os trabalhos de casa e eu estou sim a acabar de passar aqui um paninho. E depois tenho toda a minha casa, porque logo de manhã, talvez amanhã sairá a rotina com aquilo que eu faço logo de manhã. Logo de manhã eu limpo as minhas camas, as minhas casas de banho, deixo a outra parte da casa limpa. Esta sim, deixo aqui a esta hora quando consigo acabar de limpar toda, mas toda a louça. Então, tenho aqui duas garrafas que gosto sempre de enchê-las com água. Uma é com água de limão e outra com sumo de laranja e praticamente só dura aqui duas, três horas. Eu faço sumo de laranja, passado duas, três horas já foi. Mas se eu não fizer, ninguém bebe, tá? Ninguém bebe. E então, estou a lavar as minhas garrafas para secá-las, para voltar a colocar enchê-las de água e de sumo de laranja. Mas isso irei fazer mais tarde, pois agora o foco é sim limpar toda a casa, lavar o chão e depois finalmente descansar, porque em seguida vocês sabem que vamos estar em live. Então eu quero ir para a live ter todo este trabalho. Eu ainda vou fazer a seguir, talvez continuarei a gravar para vocês, fazer a minha sopinha e fazer a sopa. E depois vou fazer, acazer o resto de arroz de feijão com as pataniscas para comer à noite. Mas uma sopa eu faço todos os dias fresca aqui em casa. Então vou limpar aqui a minha banca, tá? E agora passo mais um paninho, passo tudo onde tem a máquina de café e tudo. E agora se pode dizer que está minimamente apresentável. Não está perfeita, não, não está perfeita, mas está minimamente apresentável. Deste lado aqui tenho a minha fruteira e as rosas e agora vou acabar de passar aqui o aspirador para lavar o chão, para depois poder sim descansar. Vocês veem, é rápido, é fácil e logo chego do trabalho eu não me assento, começo a fazer este trabalho porque assim fico com tudo feito e organizado. E é assim que eu me organizo todos, mas todos os dias, tá? E agora simplesmente vou lavar o meu chão de toda a casa porque eu gosto de limpar o chão por causa da neve e do rock e traseiro de lado baixo. Agora deixo aqui o aspirador para o chave arrumar e vamos sim começar a lavar o chão de toda a casa, tá? E é isto aquilo que eu me organizo depois do meu trabalho. E agora vamos, já coloquei água e coloquei produto e agora é só passar um paninho no chão e já estamos tudo limpo. E depois aí sim eu posso fazer um, beber um suco porque entretanto já fiz suco e já está no figurífico. Agora vou acabar de lavar o chão para poder descansar. Agora começo aqui a limpar o chão da minha madeira. É um pano que eu tenho e vou falar dele nos meus favoritos, os meus produtos favoritos. Como vos disse durante o vídeo e volto a dizer, vou fazer um vídeo. E é um pano que cola e é muito fácil, muito prático e muito rápido de limpar, tá? É aquilo que eu mais gosto na madeira de usar. E vou-vos mostrar e vou falar sobre os produtos que eu uso porque eu gosto sim de tratar o chão aqui de casa para não ficar arriscanhado e de andar de veranda agora com o rock. E não gosto que o chão fique apatanhado, tá? E agora com a neve vocês sabem que é difícil manter um chão de madeira limpo. Eu tenho toda a casa, tirando as duas casas de banho e a cozinha, é que tenho sim em cerâmica. Do resto eu tenho tudo em madeira. E aqui está o resultado final. Agora sim, posso tomar o meu cafezinho, um suco de laranja e esperem-me na live já em seguida. Então até já!